Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer esse modelo de gola em crochê. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a gola, eu vou usar dois novelos do fio Classic da Ciclo. Ele vem com 150 metros e é um fio muito macio, muito gostoso pra se trabalhar. Vou usar também a agulha para crochê número 5. Essa agulha é uma agulha bem bacana, ela vem nessa cartelinha das numerações 2 até a 6. Tem um preço super bacana e elas são de plástico super leves e dão maior conforto pra gente crochetar. E tanto a cartelinha de agulhas quanto a coleção completa do fio Classic e tudo que você precisa aí pra confeccionar as suas peças, você encontra no Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite a loja e confira todas essas novidades. Pra efetuar a sua compra é bem fácil e rápido e você recebe aí na sua casa. Bem, e agora que já conferimos a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Inicio a gola fazendo um cordão com 29 correntinhas. Volto com o cordão pronto pra dar início à base da gola. Completei as 29 correntinhas, conto uma, duas, três, quatro, e na quinta correntinha faço o primeiro ponto alto. Volto nessa mesma correntinha e faço mais dois pontos. Então, ficamos com três pontos altos e as correntinhas de vira. Agora, pulo um, dois, três, e na quarta correntinha prendo um ponto baixo. Mais uma vez. Agora, eu faço três correntes e três pontos altos nessa mesma correntinha. Terminei os três pontos altos, eu pulo três correntes de base e na quarta prendo um ponto baixo. Mais uma vez, o mesmo processo. Três correntinhas e três pontos altos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha. Pulo três correntes e na quarta um ponto baixo, até chegar ao final da carreira. Já cheguei ao final da carreira e temos um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos. Viro o meu trabalho e todas as carreiras vamos começar da mesma forma. Faço três correntes e três pontos altos nesse último ponto baixo, onde finalizamos a carreira de base. Depois que eu trabalhei aqui as correntinhas, três correntes e depois os três pontos, eu vou pro próximo bloco. Aqui eu tenho as correntes. Eu venho com a agulha por trás desse ponto que fica após a corrente. Passei a agulha, busco a laçada e prendo com um ponto baixo. Faço três correntes. Lá no espaço das correntinhas, eu trabalho os três pontos altos. Então, isso que dá esse relevo no ponto que deixa ele tão bonito e diferente. Então, venho. Mais uma vez. Um, dois, três pontos. No terceiro ponto, eu passo a agulha por baixo do ponto, busco a laçada e prendo com um ponto baixo. Faço três correntes. Os três pontos eu faço na lateral das correntinhas. Então, passo a agulha por baixo das correntes e trabalho aqui três pontos altos. Mais uma vez. No terceiro ponto, um, dois, três, prendo com um ponto baixo. Faço as três correntes na lateral das correntinhas de base, trabalho os três pontos altos. E dessa forma, eu caminho até chegar ao final da carreira, completando mais uma vez os seis blocos. Bem, aqui eu completei os seis bloquinhos, só que eu ainda não fechei a carreira. Então, todas as carreiras, vamos fechar dessa mesma forma. Um, dois, três pontos. No terceiro ponto, eu prendo um ponto baixo e lá na base das correntinhas, eu faço outro ponto baixo. Aí sim, eu posso virar o meu trabalho pra começar a próxima carreira. Três correntes, três pontos. Nesse pontinho que finalizamos a carreira, o ponto baixo, fiz os três pontos, as três correntes, eu conto um, dois, três e começo tudo novamente. Então, carreiras de vai e vem, dessa mesma forma, até completar a base. Geralmente, a gola é feita com oitenta a noventa centímetros. A minha vai ter aqui mais ou menos em torno de oitenta e cinco centímetros. Mas aí, você pode medir em você, ou se você vai fazer pra vender, medir na sua cliente, fazer uma de amostra, uma maior e uma menor. Aí, vai muito do gosto da pessoa mesmo. Bem, agora eu vou trabalhar, então, até completar a base, volto mostrando pra vocês e depois vamos fazer o barrado de acabamento em volta da base da gola. Aqui eu já atingi o tamanho que eu queria pra gola, olha como fica bem bacana o ponto. Eu vou medir aqui pra que vocês possam ver bem certinho. Então, olha só. Aqui na minha, aí em torno de oitenta e cinco, oitenta e quatro, oitenta e cinco centímetros. Depois, com o biquinho, ela vai aí pra uns oitenta e sete, mais ou menos. Mas aqui, você pode, claro, fazer o tamanho que você queira. Você pode dar a volta no seu pescoço, medir e ver o que está confortável, o que você gostou mais. E depois da base já finalizada, ainda vamos trabalhar o biquinho de acabamento que fica em volta de toda a base da gola. Então, após finalizar a última carreira, eu faço duas correntinhas, volto nesse mesmo espaço e trabalho mais dois pontos altos. Venho na união de uma carreira e outra e prendo um ponto baixo. Duas correntinhas, dois pontos altos. Na união de uma carreira e outra, prendo um ponto baixo. Dessa forma, eu circulo toda a carreira. Quando eu chegar aqui na parte de cima, também fazendo o mesmo biquinho, até dar a volta em toda a base. É só um biquinho de acabamento simples, pra que o acabamento fique mais bonito. Já dei a volta aqui em toda a base, olha só. Circulei, descendo essa lateral, contornei aqui a parte de baixo e subi na outra lateral. Essa última parte aqui, eu não preciso fazer o biquinho, porque a própria carreira já termina no bico. Então, agora, depois de finalizado, eu só vou cortar aqui o fio, arrematar as pontinhas e depois vamos pro fechamento da gola, colocando os botões. Vem aqui, olha só o formato da gola, eu dobro. E aqui nessa parte, vou fazer a colocação dos botões. Eu trago aqui como sugestão pra vocês, esse botão estilo Madre Pérola, que é um botão bem bonito e que vai combinar super bem aqui com a minha gola. E você encontra esse e uma variedade grande de botões e acessórios no Mega Armarinha também. Então, não deixe de conferir lá, porque realmente a variedade é muito boa. Bem, então, agora eu vou pra parte já de colocação e finalização da peça. Aqui, antes de começar a costura, eu vou alfinetar. Eu passo aqui mais ou menos dois centímetros. E do outro lado também. Assim, nós temos maior segurança na costura, que ela fica bem certinha. Agora, fica mais fácil, a gente sabe que nessa lateral vão os botões. Bem, aqui eu vou colocar quatro botões, mas aí fica mesmo ao seu gosto. Essa parte da colocação dos botões é bem simples. Venho aqui, coloco meu alfinete mais pra trás um pouquinho. E eu já venho aqui com o primeiro. Esse botão aqui, ele tem quatro furos, então, me certifico que está bem certinho. Venho primeiro na gola. E por baixo. De onde vai ficar o botão. Aí, eu já posso começar a colocar. Então, aqui, costura bem simples, passa pro avesso, passa pro direito. E venho passando várias vezes pra que ele fique bem firminho. Depois, arremato e já vou pro próximo. Então, aqui é bem simples mesmo. E a gente faz sem grandes mistérios essa parte. Então, aqui eu já posso arrematar. Eu sempre arremato vindo aqui embaixo do botão, ó. Com a agulha, pra que não saia lá do outro lado. Então, ele fica por baixo e a gente não consegue ver. Então, essa parte do acabamento é bem importante. Agora, é só cortar o fiozinho, ó. Do outro lado, a gente não vê nada. E desse lado, a gente já tem um dos botões colocadinhos. Depois, eu meço aqui e vou colocando até chegar ali ao final, onde eu terei os quatro botões já colocadinhos. E dessa forma, eu também já vou mostrar a peça finalizada pra vocês, que o último passo era esse da colocação dos botões pra deixar a gola montada. Já coloquei os botões, parte do avesso e o direito. E olha só que bacana o modelo da nossa gola. Bem, e dessa forma, já finalizamos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!